Olá galera, beleza? Seja na hora é o seguinte, vamos aí, cara, conferir o novo Call of Duty Black Ops, galera, é... Gold's War, é... a Alpha, galera, saiu hoje a Alpha, tá? Vamos conferir aqui, eu já joguei, joguei umas duas, três partidas, o jogo tá maneiro, cara, o jogo tá maneiro, tá com gráfico interessante também, eu acho que poderia ser melhor, pra falar a verdade, mas tá com gráfico legal, os mapas, dependendo do mapa, o mapa é muito bom, tem um mapa assim, meio que do deserto, que tá muito da hora, esse mapa, esse mapa, esse aqui, ó, satélite, tá muito da hora, cara, muito da hora mesmo, agora, os outros mapas tão meio escuros, galera, tipo esse Miami aqui, é um mapa meio escuro, e a gente pode votar aqui, né, em qual mapa que a gente quer, ó lá, caiu Miami, três, 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 e qual? Ai, que bom, caiu esse mapa, esse mapa é muito mais da hora, aqui também tem as classes, que você pode mudar aqui, né, o que você quer, não sei qual que é a melhor arma, não consegui identificar qual que é a melhor arma, todas as armas são... tem um recuo muito grande, Mas o que que eu posso falar, cara? As primeiras impressões mesmo, assim, do jogo, cara O jogo tá bem difícil, eu acho que tá meio que difícil de matar os inimigos, cara Eu que sou um lixo também, né? Tem isso também Mas no Call of Duty MW, eu tenho mais facilidade de matar os caras, bicho Eu nunca termino uma partida com, tipo, com 3 kills, 4 kills, lá Aqui tem partida que eu terminei, partidei com 2 kills, não entendi, não Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue arranjar com essa partida Olha só que da hora, como que tá o gráfico, ó Isso aqui é uma Alpha, né, galera? Lembrando que isso aqui é uma Alpha Não é o jogo completo, não é a versão final, olha Essa parada aqui é muito da hora, muito lindo O que eu gostei muito desse jogo, que é o som, cara O passo dos inimigos, se você jogar com um volume meio que alto Você tem uma noção muito grande de se de onde tá vindo os inimigos Tem um cara aqui, ó Parece muito bom, não tem um cara aqui Opa pegamos mais uma kill ali, tem um cara aqui ok, mais uma kill 3 kills e uma morte tá vendo galera, o jogo tá maneiro esse mapa, pra falar a verdade, esse mapa tá muito legal, eu gostei bastante desse mapa apesar de ter alguns pontos assim, que a gente fica meio com dificuldade de ver o inimigo tem um cara bem aqui, eu acho vou tentar a sorte caralho, eu errei todos os tiros impressionante essa arma aqui galera, essa arma que eu peguei no chão, é uma arma, eu acho que boa geral tá jogando com essa arma uma coisa também que eu tô achando meio estranho cara, é quando você joga, opa, acertei um cara lindo quando você joga uma granada cara, demora muito pessoal, vc a fuga gente ia dar uma ai pegamos uns 5 kills, deixa eu, eu não vou pegar essa bem que eu quero pegar ela aqui mas eu vou trocar de arma, eu vou pegar essa mp5 acho Esse cara tá aqui, hein? Ah, filha da mãe, cara. Tá de sniper. O que é isso, cara? Como é que eu não abri esse cara? O que é isso, meu parceiro? Cara, e sniper? Vou pegar uma sniper aqui pra vocês verem. Cara, também eu sou ruim, né? Tem isso também, né? Tem um cara aqui, ó. Eu não vou nem tentar aqui não, galera, que eu vou ficar desperdiçando tempo. É, armas também, eu não sei. Deixa eu ver essa arma aqui. Vou testar alguma outra arma, galera. Que eu não quero ajudar, talvez essa. Deixa eu ver. Acho que agora vai trocar. Vai trocar os lados. O que é isso? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Ah, tu blassa no ar. Matei cinco, morde cinco, cara. Ah, eu acho que é isso. 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 Nossa senhora. Eu não gostei. Achei pra falar... Ó, essa arma aqui parece ser boa, hein? E o gráfico do jogo aqui, ó. Como é que tá bonito? Não está bem bonito. Nós estamos pegando a cabeça. O inimigo está no canal. Vai rápido. O cara vem aqui. Ah, filha da mãe, cara. Consegui. Finalmente. Meu Deus. Meu Deus. Beleza. Show. Esse aqui eu dei sorte que eu peguei pelas costas. Não deu tempo. Infelizmente não deu tempo. Não deu tempo. Infelizmente não deu tempo. Não deu pra nada. Não deu pra nada. Nossa senhora! Não tinha um cara aqui? Na verdade o que tira é para... Vamos ver se a gente consegue pegar esse ponto aqui Opa! Tem coisa aqui já! Opa! Opa! Nem vi! Caraca, essa cena aqui desse fogo aqui é fio agora aí Carrega, peixe! Isso aqui é um... Vou tomar, vou tomar, vou tomar! Tem um cara aqui, hein? Os caras estão ativando os killstreaks ali, né? Tem um Zé Buceto ali embaixo, olha! Eu não estou vendo ele! Sai, sai fora, sai fora! Matamos 12 galera, essa partida aqui estamos bem Nossa, errei todos os tiros! Eu não sei quanto tempo demora uma partida agora, eu não sei se demora... Opa! 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 Filha da mão! Opa! Faltar pouco para acabar hein galera! Faltar dois pontos! Dois pontos a gente ganha! Opa! Opa! Galera! Eu vou puxar mais uma partida cara! Se cair esse mapa, eu jogo! Se cair os outros mapas, eu não jogo não! Porque os outros mapas são muito escuro cara! É muito escuro! Eu não curti os outros mapas! Eu não curti os outros mapas! Beleza? Vamos ver como é que vai ser! Mas o jogo como vocês viram aí, o jogo está daorinha! Alguns bugs tem, mas é poucos! Mas tem! Algum buguinho né! Mas faz parte né galera! Qual o jogo que não tem bug né! Não existe! Aqui já está bugado! Os dois satélites! Está bugadaço já! Mas vamos ver de qual é! Opa! Tem os operadores também né galera! Tem vários operadores aqui! Vou escolher até essa aqui! Esqueci de falar disso! Tem esses operadores aí que são daora! Deve ter modo zumbi também! Só que ainda não foi divulgado nada sobre... Sobre esse modo! E o Playstation 5 hein galera! O que que vocês tem a dizer aí do Playstation 5! O valor dele foi divulgado aqui na... Eu nem sei o valor dele no Brasil! Pra falar a verdade! O valor dele aqui em Portugal! Tem a versão de 399! E tem a versão de 499! E tem a versão de 499! Essa é a diferença! De um pro outro né! Qual era a arma que eu tava jogando que eu tava gostando cara! Não conheço! Eu acho que foi isso! Uh! Esse aqui é Team Death Match né! Opa! Jogaram uma granada ali! Vamos apaga! A gente tá olhando! Estamos indo! É um cara aqui, tá vendo? Tô escutando o espaço do cara, velho Fica da puta, não era que eu fui pra matar Qual que é a alta arma que eu tenho? Vamos jogar com essa aqui pra ver de qual é Pra ver se eu consigo pegar uma arma E se eu pego uma arma que eu gosto de jogar, né galera? Também tem isso Essa aqui é o que? Essa aqui é uma doze, eu acho Opa! Nossa senhora, essa MP5 aqui tá uma delícia, velho Por que que eu não tava jogando com essa arma ainda, meu Jesus? Não, aqui eu já tô... caralho Ai, essa aqui é tipo uma... ok O que que eu já tô com essa aqui? Essa aqui tá uma delícia essa arma aqui, ó Foda esse laser escroto aqui Eu acho que tem um cara aqui Nossa senhora, ele me pegou pelas costas, tá derrumbado Ok, tem um cara aqui Ah, mentira, velho O foda é eu andando com essa arma aqui, eu fico jogando minha posição... Nossa que bala que eu tomei Nossa, que bala que eu tomei Quase cometei, hein? O cara tá cagando aí, porra Tá cagando aí, ô arrombado Ficou frouxo Ou ele tá cagando, ou ele tá... transando Que tava um gemido aí Nossa, eu tô achando que era um cara E da onde que eu tomei esse tiro? Tá vendo, velho, eu nem vi... caralho Profissional, esse cara aí Tem uma visão de águia, filha Mas também fica camperando, eu não consigo jogar assim não Eu tô tendo que ir indo pra cima Caralho, os cara tem uma visão de águia, filha Mas também fica camperando, eu não consigo jogar assim não Eu tô tendo que ir pra cima Nossa, que bala, filha Que bala Que baleta Ah, nossa Tem um cara ali Nossa, que balinha, boss Nossa Incoming frag Eita Que inferno Pra aqui que eu fui estar nessa Porra do céu Hostel, artillery targeting active Caralho, eu não vou matar esse cara, velho, o cara ficou na miséria, o cara ficou na miséria, duas kills a gente perde Tem um cara aqui, olha, perdeu, rapaziada, então foi isso, espero que vocês tenham gostado, se gostou não esquece, deixa aquele likezão para faltar no seu canal, deixa nos comentários também o que vocês acharam dessa alfa, beleza, um grande abraço para vocês, fui